Bom, a gente separou agora uma arte para mostrar a cronologia da cadeirada. Vamos ver. Primeiro, Marçal acusa da Atena de assédio sexual e desafia o apresentador. Depois, da Atena pega a cadeira de Marina Helena, a outra candidata que estava entre os dois, e parte para cima de Marçal. Terceiro, Marçal instiga a agressão, falando vai. Depois da agressão, da Atena ainda xinga Marçal de bandidinho, covarde e canalha. Após isso, parte dos 30 seguranças, produtores e o próprio prefeito Ricardo Nunes, aí separam os dois. Por fim, Marçal volta para o púlpito, defende a expulsão de da Atena e sai voluntariamente de ambulância. Ele até diz que não é... Depois a gente ouve ele falando no vídeo, esse vídeo mais alongado, falando não, não é por vontade própria que eu estou saindo, não. Estava machucado, né?